Galera do MMA, galera do Muay Thai em geral né mano O que já aconteceu de mais estranho com você numa luta de MMA? Você entra ali fazendo a beleza, tô treinado, vou lá lutar Mas qual que é a chance de dar ruim, de dar merda? Tá, o que pode acontecer de ruim pra você? Você perder por ponto e você ser nocauteado né? Até aí tudo bem né, pô, faz parte do jogo, não é? Mas e quando a merda tá tão ruim pro seu lado? O azar tá tão azarado que você consegue perder duas vezes na mesma luta Ah mas Gage, como assim desgama ruim? Perder duas vezes como? Vou explicar pra tu, doido Presta atenção no que eu vou falar aqui pra você nunca mais reclamar quando você for perder Esse vídeo que eu vou trazer aqui hoje foi o seguinte Tava acontecendo a luta ali, beleza O cara foi nocauteado Só que eu vou falar pra você aqui, doido O cara foi nocauteado Ai meu Deus do céu O cara foi nocauteado no chão Ele levantou, achou que a luta tinha continuado E partiu pra cima do árbitro Mano, ele achou que o árbitro era o adversário dele O adversário dele já tava lá na grade comemorando O pau quebrando Estourando até a champanhe Ele levantou Entrou a barreira no árbitro E o árbitro O árbitro deu uma guilhotina nele e finalizou ele E apagou ele Mano, o cara perdeu duas vezes na mesma luta O cara foi nocauteado e finalizado Qual que é a chance disso acontecer? Tá duvidando? Assiste então pra você ver aqui, mano Não é todo dia que você vê isso não, hein? Olha só Tá vendo só, galera? Qual que é a chance disso acontecer? Imagina só você contando pros seus netos isso, hein, mano? Falou assim, ó, então Uma vez eu lutava MMA Beleza Pô, era legal Mas eu perdi duas vezes na mesma luta Eu acho que perder duas vezes na mesma luta É mais difícil que ganhar um cinturão O que vocês acham? Não é mais complicado? Eu nunca vi mais de cinco pessoas Perdendo na mesma luta, não Então Respeita o cara que perde duas vezes na mesma luta, tá? Que não é pra qualquer um, não, dude Mas, né, cara Nocaute, né, mano? Quando você toma uma pedrada na orelha aí E você levanta meio assim Sem pai, sem mãe Meio desregulado Carburador saindo fumaça Não sabe muito bem o que que tá acontecendo, não Foi isso que aconteceu com ele Ele partiu pra cima do árbitro E eu disse, não, vai lá você mesmo, dude E o árbitro, mano O mais engraçado Que o árbitro meteu a guilhotina nele E olha a cara que a desgama do árbitro fez Quando o cara ficou O árbitro saiu tipo assim É, moleque Aqui, ô, pô Aqui eu sou o ciclo do ponto, rapaz Tá pensando o quê? A partir de cima de mim Você vai ser finalizado mesmo Mas fazer o quê, né, mano? Deixa aqui no comentário O que que você achou disso daí, velho? Você já viu isso alguma vez na sua vida? Eu tenho certeza que aqui tem muitos lutadores de MMA Vai acontecer alguma coisa bizarra com você assim Em luta, mano? Comenta aí, velho Comenta aí E a nossa loja virtual tá aqui embaixo aqui, ó, mano Primeiro link da descrição Chirói oficial também O site, velho Só produto top Tá tudo aqui embaixo Tudo que você precisar, mano É só você clicar aqui Vai diretinho pra lá Não tem segredo não, viu, doido? Deixa o like aí, velho Tamo quase chegando na marca aí De 400 mil inscritos Ô, graças a Deus e graças a vocês aí Então se inscreve no canal aí Deixa o like pra dar uma força, mano Custa nada Dá uma moralzinha aí Que nós tá juntos, beleza? Até a próxima, galera Eu já fico ficando por aqui E fui Tchau, tchau, tchau E aí E aí